Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal do Telegramatio de Perfumaria, gravando pra vocês a parte 2 do nosso especial novela Amigas e Rivalas, né, versão mexicana, que a televisa gravou entre fevereiro, exibiu, né, entre fevereiro a novembro de 2001 e o SBT só foi passar no horário das sete meias da noite, né, o SBT passou de 22 de abril de 2002 a 24 de fevereiro de 2003, né, no México ela teve 185 capítulos e no Brasil ela teve 220, né, o SBT aumentou, ela já era com uma novela comprida, o SBT aumentou mais ainda por conta que tava fazendo muito sucesso aqui no Brasil, né, então o SBT esticou, é, diminuiu, né, o tempo, diminuiu o tempo de cada capítulo pra alongá-la, né, pra esticá-la cada vez mais porque, por conta do sucesso que a novela tava fazendo aqui no Brasil, né. Bom, no final da parte 1 eu tava começando a falar pra vocês um pouquinho sobre a Damari Lopes, né, a Damari Lopes ela fez a Ofélia, uma das quatro amigas, né, das quatro, porque as quatro principais amigas eram as amigas rivais, né, as protagonistas eram a Ludivica Paleta, que era a Helena, a Damari Lopes, que era a Ofélia, a Michelle Verte, que era a Laura e a Angélica Valle, que era a Nayeli, né. A Damari Lopes, ela vinha de uma grande vilã em Camila, em 98, ela fez a grande vilã Mônica e Turralde, né, em Camila, não conhecia ela, fui conhecer ela só em Camila, com o SBT, graças a Deus, com o SBT Zibiu, né, de fevereiro a junho de 2001, nas Tardes de Amor, substituindo o Mário Isabel, o SBT passou, Camila, daí que eu conheci um pouco do trabalho da Damari Lopes, eu não a conhecia, né, e ela foi a grande vilã Mônica, a brilhona, né, em Camila, o vilã Mônica em Sandecida, daí, amigas e rivales, ela teve a chance de fazer um personagem completamente diferente, né, a Ofélia, ela tinha sido abandonada pelos pais, a mãe traiu o pai com o personal trainer, fugiu, depois volta no casamento dela, com o Ulisses, graças de dinheiro, né, o pai morre, o pai fica dela, fica muito doente, morre, ela é acolhida pela sua família, pela família de Laó, né, porque ela é muito, praticamente, uma irmã da Helena, né, inclusive por conta da Ofélia, que a Ofélia que levou a Helena pra esse caminho de promiscuidade, de trantar com vários rapazes, sem proteção das drogas, né, só que quem ficou nas drogas foi a Helena, as drogas são abordadas na trama através da Helena e a Aids, né, através da personagem da Ofélia, então a Damaris, ela teve a chance de fazer uma personagem completamente diferente da vilã Mônica, né, de Camila, ela teve, viveu essa mulher, né, com o drama, o drama de ter essa doença, de ser soropositiva, né, e depois ela se apaixona pelo feio, pelo Ulisses, né, que era o garoto mais feio da faculdade, no começo ela também implicava com ele, ela zoava ele, a Helena também, elas tinham preconceito com ele, faziam bullying, né, ele sofria bullying de vários colegas na faculdade por ser feio, ter barriga, várias espinhas no rosto, depois a Ofélia vê a verdadeira essência do Ulisses, né, ela se apaixona porque, pela linda pessoa que ele é por dentro, depois ele se transforma, né, ele tira as espinhas, faz operação, pinta o cabelo de loio, ele fica um verdadeiro príncipe, depois, né, primeiro ele se casa com ela feio, quando ele se casam ele ainda se casa feio com ela, depois ela se transforma, né, então, eu gostei muito do trabalho da Damara, eu já tinha gostado do trabalho dela com a Vila Mônica e Camila, depois em Amigas Rivas, então, com essa personagem totalmente complexa que foi a Ofélia, né, e ela teve bastante destaque durante a trama, eu adorei a trama dela, ela atuou super bem, a Ludivica também, com a Helena, eu achei que arrasou, viu, tinha essa questão das drogas, tinha essa questão dela não se dar bem também com o pai, né, com a madrasta, a Rosana, aliás, o que foi? Juana Benedek, gente, Juana Benedek, como a vilã oficina, né, de lá, ó, maravilhosa, a Juana Benedek, eu só assisti essa novela dela, não assisti mais nem, eu vi que ela faz Dos Rogares, né, com a Anaí, de 2011, mas eu nunca assisti Dos Rogares, queria muito assistir, mas... que trabalho impecável da Juana Benedek, gente, com a Rosana de lá, ó, que vilã, ela começa como uma perua, que tem nojo do próprio marido e se apaixona pelo enteado, né, vira amante do próprio enteado, daí quando ela mata a Alessandra, a noiva do Robertinho, pra ficar com ele, né, daí já começam as vilanias dela, daí ela fica cada vez mais ensandecida, cada vez mais louca, ela mata muita gente, né, quase metade do elenco, e foi um trabalho primoroso da Juana Benedek como a vilã Rosana de lá, ó, eu amei, né, as atuações da Michelle Ivete, como Laura, e da Angele Cavalli, como Nayeli, foram muito criticadas, né, e do próprio Aratá de la Torre, como Robertinho, acho que as atuações que mais eles... a crítica mexicana e a crítica brasileira criticou foram a Michelle Ivete, como Laura, né, falavam que ela não sabia interpretar, que ela fazia muitas caras e bocas, né, um personagem chorona, criticaram também a Angele Cavalli, como a Nayeli, e o Aratá de la Torre como Robertinho, né, mas eu gostei muito das atuações deles, viu, eu não desmereço, não, atuações deles, não, a Laura também teve bastante história, né, começa com uma jovem que faz informática na faculdade, ela se apaixona pelo próprio pai, pelo Roberto de la Hoppe, e ao mesmo tempo pelo Robertinho, né, ela se apaixona, ela fica muito confusa, a novela inteira, ela fica nessa dúvida entre pai e filho, né, ela fica nessa dúvida, a novela inteira entre pai e filho, e ela não sabe quem ela ama, na verdade, né, eu só não gostei do final porque ela não aparece, né, a Michelle Ivete, no último capítulo, ela não aparece naquela reunião deles lá, né, que eles ficam vendo o amanhecer, aliás, na última semana da novela, ela não aparece, a Michelle Ivete, falaram que ela brigou, que ela teve uma discussão com o diretor, né, não sei se isso procede, se isso é verdadeiro, mas eu não gostei dela não ter aparecido justamente na última semana da novela, né, aquela última cena que a Rosana quer tacar o ácido sulfúrico pra desfigurar a Helena na festa da formatura delas, não seria pra Helena, não seria a Helena, a Rosana aí que queria desfigurar, seria a Laura, mas como a Michelle Ivete saiu da novela na última semana, então os autores mudaram e fizeram a Rosana querer segurar o rosto da Helena, já que não tinha a Laura, daí ela quis segurar o rosto da Helena, da exenteada, né, daí a Carlota, naquele acesso de desespero, revela que o Robertinho, irmão, né, que a Rosana transou, viveu um caso de amor com o próprio irmão, já que o Robertinho não era filho do Roberto de Lauro, era filho da, era filho do padre lá, né, que o padre também era pai da Rosana, então a Rosana teve relações, né, foi um inseto aí, porque ela foi pra cama, quase teve um filho do próprio irmão, né, só que depois ela perdeu o bebê, né, mas foi uma novela super comprida, né, uma novela que, como eu falei pra vocês, muitos preferiram a versão brasileira, elogiaram mais a versão brasileira, acharam a versão brasileira que o SBT fez em 2007 melhor do que a mexicana, eu discordo, tá, eu gostei muito da versão brasileira, eu tenho as duas em DVD, eu falei pra vocês no primeiro vídeo, né, mas eu discordo que a brasileira seja melhor do que a mexicana, se fosse pra escolher uma, pra falar uma melhor, eu escolho a mexicana, tá, não desmerecendo a brasileira, porque eu adorei também a brasileira, mas a mexicana, no meu ponto de vista, foi melhor, tá, e uma novela super comprida, né, super extensa, eu acredito que todos os personagens, deu pra todos terem destaque, né, as quatro amigas teve muito destaque, depois entraram outras amigas, né, pra completar aí esse quarteto, depois entrou a Tamara, entrou a Georgina, entrou a Andréia, que era a irmãzinha, a irmã caçula da Laura, a Andréia também teve sua própria história, né, de engravidar na adolescência, ela teve bastante história, a irmã da Laura, na novela, depois entrou a Andréia, a Tamara e a Georgina, né, a Mônica também, outra amiga da Laura, né, que inclusive morre por engano, nas últimas semanas, né, na festa fantasia, que a Rosana pensa que tá matando, dando a facada na Laura, só que como as duas estavam com a mesma fantasia, a Mônica com a Laura, quem acaba morrendo é a Mônica, né, por engano, ela morre por engano, outra aí vítima da Rosana, né, na versão brasileira, a Letícia Dorneles mudou, no final, porque na Mexicana, no final descobre-se que a Rosana era a meia-irmã do Robertinho, né, meia-irmã do próprio, é, a pessoa até que ela engravidou, né, e perdeu um filho, foi um caso aí de incesto, e daí pra suavizar isso, no remake brasileiro, a Letícia Dorneles achou melhor que a Rosana fosse meia-irmã da Laura, não do Robertinho, tá, daí as duas são filhas do Alberto, né, no descobre-se, no último capítulo da Brasileira, ela vira meia-irmã da Laura, não do Beto, a Letícia Dorneles achou melhor que suavizar isso, porque ela achou muito pesado esse tema do incesto, né, e na Brasileira também teve várias mudanças de nome, mudanças de finais, né, na Mexicana a Rosana fica no hospício totalmente desfigurada, porque o ácido sulfúrico ela quer jogar na Helena, só que daí as amigas pegam, seguram, né, a Rosana, no momento que ela vai tacar o ácido na Helena, as amigas avançam nela, a Ofélia, a Ana Elisa, a Mara, a Laura não tava, né, e daí cai o ácido todo nela mesmo, na própria Rosana, né, e ela fica desfigurada e fica no hospício, esse é o final dela na Mexicana, na Brasileira o final da Thalita Castro, o final da Rosana de Loura foi só no hospício, ela só ficou louca no hospício, né, mas a última cena, não ela no hospício, a última cena é ela invadindo a, a última cena é ela invadindo o casamento da, tentando impedir o casamento da Laura e do Beto, né, ela já tava no hospício, ela foge do hospício e tenta invadir o casamento deles, termina assim, o final da Rosana na versão brasileira, né, meio nada a ver, gostei muito mais, do final dela na Mexicana, né, é que a Mexicana sempre é mais pesada, né, gente, todas as, quando a, quando o SBT fez as versões brasileiras, né, de Canavial, Mica da Semeadora, Pequena Travesa, Cristal, que era Cerva de Amar, né, Esmeralda, todas as versões brasileiras são mais suaves, né, as novelas mexicanas sempre são, querendo ou não, sempre são mais dramáticas, né, sempre são mais melancólicas, mais romantizadas, mais dramáticas, né, por isso que eu acho que eu gosto mais do que as versões brasileiras, as versões brasileiras sempre são mais suaves, mais amendas, né, não são tão dramáticas, não são tão trágicas do que as mexicanas, né, por isso que eu gosto mais das mexicanas, mas foi um sucesso a versão mexicana, tanto no México, né, mais de 20 pontos no México, e aqui também de 2002 a 2003, também foi muito sucesso, daí o SBT nunca reprisou, daí em 2007 resolveu fazer o remake, né, como fez o remake de tantas outras, mas eu acredito que foi um elenco muito extenso, a novela também foi longa e extensa, só que todos tiveram destaque, né, mas com certeza se for falar, assim, uma pessoa que se sobressaiu, com certeza foi a Juana Benedek, né, como é o grande Lila Rosana, ou no México Roxana de La Hora, né, não tem pra ninguém, não teve pra ninguém, apesar do elenco ter tido muitas, muito boas atuações, né, o Eric Del Castillo com o Roberto de La Hora, nossa, impecável, né, de uma atuação magistral que aquele homem tem, e o elenco inteiro, né, foi muito bom, mas eu destaco, realmente, em primeiro lugar, a Juana Benedek, uma grande vilã, né, e lá eu também gostei muito da, da Suzana Gonzalez, ela foi a primeira novela, não, minto, não foi a primeira novela que eu assisti com ela, a primeira novela que eu assisti com a Suzana foi a Felina, em Preciosa, que ela foi a Felina, né, de Preciosa, uma das que trabalhavam lá no circo da Preciosa, eu conheci a Suzana Gonzalez, em Preciosa, que o SBT passou de outubro de 2001 a fevereiro de 2002, daí, já depois de Preciosa, que eu conheci o trabalho dela pela primeira vez, né, como Felina, daí foi a Ângela, de Amigas Revais, né, que trai a própria amiga Rosana e também mata, né, daí é assassinada pela Rosana, cruamente, também uma personagem que vira uma santa, né, muitos questionaram essa virada da personagem Ângela, porque ela começa a novela totalmente como uma parasita, que só vivia às custas da Rosana, e da família de Laó, né, como que eu posso dizer, ela não era malvada, aí ela era liberal, né, parasita, só queria dinheiro, colava na Rosana por dinheiro, né, por status, e daí ela tem essa virada de chave, de repente ela vira uma santa, e daí conta todos os crimes da Rosana, se arrepende, depois encontra o amor do passado, que era o Carlos, né, vivido pelo... René Strickler, né, pelo Vitor Manuel, de Priviléio de Amar, então muitos questionaram essa mudança de caráter repentina da Ângela, né, tanto na mexicana como na brasileira, isso foi abordado, né, essa mudança brusca no caráter da personagem, né, mas eu gostei bastante, e... a novela teve trilha lançada no México, a versão mexicana teve trilha em CD lançada no México, em 2001, e depois o SBT lançou a trilha do remake, né, em 2007, gosto muito das músicas, tanto da versão mexicana como da versão brasileira, muito boas músicas, e as cenas são memoráveis, né, gente, não tem como falar só de uma cena, foram muitas cenas, o primeiro capítulo eu amo da mexicana, né, o primeiro capítulo eu amo porque eu achei que foi bem apresentado, as quatro apresenta a Helena, todo o núcleo da Helena, como a Ilá, a gente já percebe, já no primeiro capítulo, como é, já se desenha o psicológico, sabe, de cada uma das quatro, da Helena, eles mostram quem realmente é a Helena, quem é a Ofélia, quem é a Ana Eli, quem é a Laura, sabe, as quatro tem bastante destaque, eu gostei, eu achei um primeiro capítulo muito bem trabalhado, sabe, mostrou já os problemas de cada uma das quatro, foi um primeiro capítulo memorável, só não tem a Rosana, né, uma das coisas que eu não gosto na mexicana é que a Rosana demora para aparecer, para aparecer, né, na brasileira ela aparece mais rápido, ela demora também, na brasileira, mas ela aparece mais rápido, mais rápido do que na mexicana, na mexicana eu acho que ela vai aparecer lá para o capítulo 4, ai, eu não sei se no capítulo 4 ou 5, a Rosana, a Juana Benedek, a Rosana de la Alva, né, ela demora muito para aparecer a Rosana, não sei porquê fizeram isso na versão mexicana, não gostei dessa demora para aparecer a Rosana na primeira semana da novela, não sei porquê fizeram essa demora em aparecer ela, né, todas as cenas ela tentando seduzir o enteado, até que ele cai, até que ele começa também a se apaixonar por ela, né, você começa a sentir aquele super desejo pela madrasta, é muito boa as cenas dela, a Robertinha, ela matando todos, matando a Alessandra, matando a Angela, matando a Mônica, matando o Pascual, matando a Joaninha, né, a Bregada, nossa, todas as cenas ela matando foram muito boas também, ela arrasou em todas a Juana Benedek, né, nas cenas com o Roberto de la Huer também, mandou a flagra, ele vejou na Laura no escritório, a cena que o Roberto transforma a Laura, né, em outra pessoa, compra a roupa para ela, leva ela para o cabeleireiro, né, o primeiro beijo também do Roberto de la Huer e da Laura, o primeiro beijo da Laura para o Robertinho, a transformação do Ulisses quando ele fica bonito, o casamento do Ulisses com a Ofélia também é inesquecível, quando a Naelia é deportada de volta dos Estados Unidos também é muito triste, né, nossa, são muitas cenas, né, quando a Ofélia vai para o convento, também eu gosto muito, quando a Ofélia leva o tiro para salvar a vida da Helena, o baile a fantasia, né, o baile da formatura, no penúltimo e no último capítulo, nossa, são muitas cenas, né, eu ficava aqui até amanhã falando para vocês, porque são cenas muito especiais, são cenas que marcaram, né, uma geração, então, eu gosto muito de Amigas Revadas, eu gosto muito também da Brasileira, que quando chegar em 2007, na minha narrativa aqui das novelas, eu vou falar da versão brasileira para vocês, mas não podia deixar de falar da mexicana, né, porque é maravilhosa, um grande beijo, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado.